Música Meus amores, estou de volta com mais uma videoaula Vocês viram aí no início do vídeo, que a gente vai fazer esse conjunto Então eu vou usar essa linha em glamour para fazer a blusa E essa aqui ó, para fazer a saia Eu escolhi por causa das cores, para combinar Essa aqui é mais clara, essa aqui é mais puxa A gente vai começar pela blusa Tá vendo ó, a glamour é essa aqui que eu vou usar Essa linha aqui, essa cor aqui Essa é a numeração dela de cor e lote Agulha sugerida a dois e meio, a três e meio No meu caso eu acho que eu vou usar a três, tá Porque essa linha é bem grossinha E eu usando a três, o que que vai acontecer? Vê se fica mais maleável, né Porque ela é um pouquinho chata De mexer por causa desse brilhinho aqui, tá vendo? Essa aqui, tá vendo? Ela tem um brilhinho, não sei se dá para ver direitinho Não tá dando para ver Mas ela tem um brilhinho aqui ó, na linha Deixa eu ver se eu tira um pouco Desfaça essa linha para mostrar para vocês Deixa eu pegar aqui, aqui ó Essa cor mais escurinha aqui Tá vendo ó, essa aqui, tá vendo? Ele vai só tocar assim Então ele dá uma dificuldade na hora de trabalhar com a linha Tá vendo? Então, antes de começar a nossa aula Vamos lá, o recadinho Meninas, eu peço a vocês que não são inscritas no meu canal Se inscreva no canal Ative as notificações, tá? Para receber, quando você Eu posto um vídeo que você, o filmeiro, receber Para saber que está tendo vídeo aula no canal E também deixe seu joinha Assista, meninas, também As propagandas, que é isso que ajuda a gente Ok? Então não esquece de assistir todo o videozinho Então, essa blusa, ela é feita de ponto tombadinho Feita com ponto tombadinho Então, a gente vai iniciar aqui Eu vou começar com essa aqui Se você não gosta muito da espessura da linha Da agulha, a gente muda, tá? Mas eu vou fazer com a 3 Ó, essa aqui é a 3 Gente de Deus Saber mexer com essa agora Então, a gente vai fazer aqui, ó 5 correntinhas 1 2 3 4 5 correntinhas Eu acho que para essa blusa Ficaria legal Se fosse uma linha mais fina Como eu não tenho Então, vai ser assim 5 correntinhas 1, 2, 3, 4, 5 Aqui no primeiro ponto alto A gente vai fazer aqui, ó 1 ponto alto 1 1, mais 1 ponto alto 2, mais 1 ponto alto 2, mais 1 ponto alto 3, mais 1 ponto alto 4, bom gente, eu tô começando ele na parte de baixo Só que eu tirei a medida Porque vocês viram que ela é bem fofinha, né? Eu tirei a medida do ombro, ok? Essa medida do ombro vai ser Começar Eu vou começar da parte de baixo Com essa medida do ombro Até chegar em cima Então, é a medida do ombro, tá? Pra ela ficar bem larga Eu tirei a medida do ombro E vou fazer Começar na parte de baixo Com a medida do ombro, ok? Vou subir aqui mais 1 2, 3 correntinhas Vou dar a laçadinha E vou vir aqui, ó Vou fazer 1 ponto alto Mais 1 ponto alto 2 Mais 1 ponto alto 3 Mais 1 ponto alto 4 Viu como é que ele tá ficando, ó Eu acho que se quiser assim, ó É melhor do que fazer correntinha E depois ir fazendo o ponto puff O ponto abadinho Agora vamos fazer novamente Faz 3 correntinhas 1, 2, 3 E vamos repetir aqui, ó Nesse ladinho aqui A gente vai pegar aqui, ó E fazer 4 ponto alto 1 2 1 2 2 3 E 4 A gente vai repetir assim, ó Até dar o tamanho No meu caso aqui Eu preciso de 102 cm, ok? Lembrando que eu vou fazer um pouquinho menor Porque essa linha aqui, ó Ela cede Então pra não ficar aquela blusa feia depois Então eu vou fazer menor Então você tira a medida do ombro E começa ela fazendo A gente vai fazer a minha aqui Até dar o centímetro certinho Quando eu chegar no tamanho exato Aí o que eu faço? Eu volto aqui pra mostrar pra vocês Como fechar, tá? A nossa A nossa blusa Ó Então eu vou fazer aqui Os meus pontos abadinhos, ó Tá vendo? Tá vendo que vai ficando até bonitinha a cor agora Aí quando eu terminar ela Eu volto Chega o tamanho Eu volto pra gente fechar junto, ok? E iniciar a próxima carreira Bom, eu queria mostrar Pra vocês Porque que eu peguei pela medida do ombro Olha pra você ver Aquela aqui é bem larguinha, ó Tá vendo? Bem larguinha E o tamanho dela Vai começar do mesmo tamanho Daqui Da cima do umbigo Até aqui em cima só Esse é o tamanho Da blusa Do cropped, né? Que faz aqui com o cropped Que a gente vai fazer Que eu já fiz aqui Minha carreira Toda minha carreira O tamanho Eu diminuí Uns cinco centímetros, tá? Porque eu acho que essa linha aqui Vai ceder Ó Chegar aqui Ó Vou vir aqui, ó Vou fechar aqui, ó Nessa No primeiro ponto Tambadinho aqui, ó Bem aqui Deixa eu mudar a imagem Aí Vou fechar aqui Com ponto baixíssimo, ok? Deixa eu Virar essa linha aqui A linha é bem grossa, gente Ele não vai ficar muito delicado, não Ó Vou bem aqui embaixo Com ponto baixíssimo Ó Vou subir aqui duas correntinhas Uma Duas E vou fechar aqui Com ponto baixíssimo também Ó Vou fazer duas correntinhas Vou virar aqui meu trabalho, ó Vou virar pro lado de cá Vou fazer quatro pontos altos, tá? Uma Duas Três E quatro Vou vir aqui, ó Tá vendo, ó Bem aqui E vou fazer um ponto baixo Duas correntinhas Vou repetir novamente Quatro pontos altos Uma Duas Três Quatro Aqui vou fazer um ponto baixo Bem nessas três correntinhas, tá vendo? Novamente A gente vai repetir mais quatro pontos altos Uma Duas Três E quatro A gente vem aqui, ó E fecha com ponto baixo A gente vai fazer aqui, ó Essa carreira todinha Vocês viram que o meu ficou meio com um buraquinho? Eu acho que é porque a linha é um pouquinho grossa, tá? Mas eu vou dar uma ajeitadinha aqui Vai ficar bem fechadinho Então a gente vai fazer Toda a carreirinha Aí eu vou na próxima Vou fazer essa daqui E mais uma Só pra me mostrar como é que tá ficando Eu acho que o meu ficou assim Essa aqui já não ficou, ó Mas eu acho que quando for Vai vazando Ela vai fechar isso aqui, tá? É porque a linha é bem grossa Deixa eu ver até a numeração aqui da linha Qual o text dela Quatrocentos e quarenta e sete Então ela é bem grossinha, tá? É porque eu acho que naquela blusa Ela é bem fechadinha Mas eu acho que é porque A linha é mais fina, né? Essa linha aqui é bem grossa Então eu tô usando as que eu tenho aqui na minha casa Então vou fazer com essa aqui Então vou fazer toda a minha carreira E volto Pra gente fazer a próxima carreira E depois dar seguimento A blusa Cropped Vou falar cropped Porque blusa é maior, né? Então ela tá mais pra cropped Bom, eu cheguei aqui já no final da carreira, ó Onde que a gente iniciou Então vou vir aqui, ó Tá vendo? Vou fazer um ponto baixíssimo Ó, vou subir uma Duas correntinhas E vou vir aqui, ó Nesse Nessas três correntinhas E vou fazer um ponto Vou fazer um ponto baixíssimo também Não vou fazer um ponto baixíssimo, ó Vou fazer duas correntinhas Aí eu vou virar Meu trabalhinho pra cá, tá vendo? Virei ele Ó, onde tá as argolinhas de cá E vou fazer aqui Vou repetir novamente Vou fazer quatro pontos altos Um Duas Três E quatro Vou vir aqui, ó Nessas correntinhas E vou fazer um ponto baixo Sobe duas E repete novamente Quatro pontos altos aqui dentro dessas três correntinhas Ui, 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 ui Ui, o trem tá fugindo Ó, uma Cava do braço A gente vai fazer Vai fazer Carreira de circular Até chegar Aqui na cava Para a gente fazer a cava do braço, ok? Ó, gente, ele vai ficar bem larguinho Olha pra vocês aqui, ó A largura que ficou meu E vai ficar bem larguinho, tá? Porque eu quero ele assim Minha cliente quer assim Então a gente vai fazer assim Ela quer bem larguinho Bem larguinho mesmo, tá? Então vocês fazem Vocês aí até chegar na cava Quando chegar na cava Eu volto Pra me explicar Como que a gente vai fazer ela, ok? Bom, pessoal Eu já fiz aqui meu tamanho necessário Que eu precisava Marquei aqui Eu contei Quantos pontos que eu tinha Total Do meu que deu Sessenta e dois pontos tombadinhos Ao dividir por dois É o trinta e um Então eu marquei Trinta e um na frente E trinta e um atrás Tá vendo? Já achei marcadinho aqui E aí o que a gente vai fazer? A gente vai começar a fazer As diminuições da cava E aí Ó, eu finalizei o meu aqui, ó Tá vendo? Já coloquei o meu bem Nesse ruminho aqui Pra dar certo E a gente vai começar a diminuir Então eu vou vir aqui Vou virar Fazer aqui duas correntinhas Vou virar a minha peça E vou fazer aqui Meu ponto tombadinho voltando, tá? Ok Vou fazer Duas correntinhas E quatro pontos altos Que é o nosso ponto tombadinho, né? E aí Vou fazer aqui Essa carreira até Dessa forma Até chegar Onde que eu fiz Minha outra marcação Vou fazer aqui, tá? E aí a gente já começa As diminuições por aqui Tá vendo? Ó, por aqui, ó Esse aqui a gente Não vai fazer nele Tá vendo aqui, ó Acho que ele tá marcado aqui A gente voltou nele Voltou Então a gente vai fazer Até chegar Deixa eu mostrar aqui, ó Aonde que tá Essa marcaçãozinha aqui, ó A gente vai fechar Bem aqui, ó Nessas correntinhas Então vou fazer aqui O meu até Chegar lá Quando eu tiver Quase chegando Na minha marcação Aí eu vou voltar Pra gente finalizar Junto e voltar A carreira, né? Ó, já fiz aqui Meu último ponto Porque aqui Onde que tá marcado Aqui eu não vou fazer Onde que tá marcado Ó, igual Da lá de cá Aqui, deixa eu mostrar Lá de cá, ó Eu não fiz o ponto Tá vendo? Ele tá aqui, ó Eu comecei daqui pra cá Não fiz ele, tá? Ele vai ficar Sem fazer Vai ficar assim Quando a gente Vinha aí Com a próxima carreira Ele vai ficar Sem fazer Tá vendo? A gente vai fechar aqui Do lado das costas Tá? Aqui lá da frente A gente deixou ele Fez aqui, ó Voltou pra cá Esse aqui Da mesma forma Deixa eu pegar ele aqui Ó, a gente não vai fazer nele Tá? Aí que eu vou fazer Eu vou vir aqui, ó Já fiz meus Minhas duas correntinhas E os quatro pontos altos Eu vim aqui nesse último aqui, ó E vamos fazer um ponto baixo Deixa eu arrumar De um ponto baixo Aí que que a gente vai fazer? A gente não tem como fazer Mais pra cá A gente tem que voltar, né? Que a gente tá fazendo Só a parte da frente Então eu vou virar O meu trabalho E vou caminhar aqui, ó No ponto alto Até chegar Naquelas duas correntinhas Que é onde que a gente Começa a fazer O nosso ponto tombadinho, ó Aí já é uma diminuição Tá vendo? A gente já diminuiu Isso aqui, ó Ó Porque quando a gente For fazer a parte de trás A gente vai começar aqui Então esse pontinho aqui, ó Ele vai ficar sem fazer Aí é a nossa diminuição Ok? Da capa Então eu cheguei aqui, ó Tá vendo? Nas correntinhas Vou fazer um ponto baixo E vou subir duas correntinhas E vou fazer aqui Meu ponto alto Meus quatro pontos altos aqui Então essa diminuição aqui Desse ponto tombadinho Não é difícil Então não tem necessidade De ficar toda a vida Toda a vida Explicando ele, né? Eu creio que vocês entendem Bom Eu queria pedir algo pra vocês, gente Eu quero assim Cada dia mais que o canal melhore, né? Então eu quero pedir a ajuda de vocês Que vocês dêem opinião Me fale o que que eu preciso de mudar O que que eu preciso de melhorar Às vezes eu sei que eu falo um pouco rápido Demais, né? Eu sei de mim mesmo, né? Então comenta aí O que que eu preciso melhorar Pra que os meus vídeos, né? Possam dar mais entendimento pra vocês Agora eu vim aqui, ó Eu vou fazer um ponto baixo Vou fazer duas correntinhas Então a gente tá voltando A gente vai fazer assim até chegar lá no outro lado Então eu vou fazer ele aqui Quando chegar lá do outro lado Eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Aqui eu vou fazer um ponto Um ponto baixo Aqui, ó Nas correntinhas A gente faz um ponto baixo Novamente Ok? Então eu vou fazer assim até chegar no final Chegar no final eu volto pra mostrar pra vocês Eu cheguei aqui, ó Já no meu finalzinho Fiz meu último ponto tombadinho E vou vir aqui, ó Nessas correntinhas que a gente subiu E vou fazer um ponto baixo Ó Viu? Fechamos Então vamos virar novamente Na nossa peça E vamos voltar Né? Fazer a diminuição Então a diminuição é feita aqui Nesses quatro pontos altos A gente vai voltar Como a gente fez na passada ali Na anterior Dessa volta anterior A gente vai voltar Até chegar Aqui, ó Na Na correntinha A gente chegou aqui nesse último ponto Fazendo ponto alto Fazendo ponto baixíssimo A gente vem aqui dentro da argolinha E faz um ponto baixo E inicia novamente Mais uma carreira Então é Dessa forma que a gente faz as diminuições Deixa eu mostrar como é que tá ficando a minha Deixa eu fazer meus quatro pontos altos aqui E vou mostrar Mais um Deixa eu mostrar aqui pra vocês Deixa eu puxar aqui Ó Deixa eu pôr bem no centro aqui Tá vendo, ó Aqui, ó Já foi que a gente fez as diminuições Ó Deixa eu tirar essa minha funda Ó A gente fez pouca diminuição Tá vendo? Só foi só isso aqui, ó Tá? Eu vou fazer As minhas diminuições aqui Até chegar mais ou menos Que é só dessa forma Que vocês vão voltar Vocês vão voltar Por exemplo Finalizou, né Aí a gente vai voltar Com esses quatro pontos Que a gente finalizou ele aqui, ó Bem aqui A gente voltou Né? Nos quatro pontos altos Chegou na correntinha Que a gente faz um ponto baixo Da mesma forma É do lado de cá Tá vendo, ó Você finalizou ele aqui, ó Vai fechar ele aqui Tá vendo, ó Faz aqui os quatro pontos As duas correntinhas Quatro pontos altos Fecha aqui E volta no ponto anterior Então eu vou fazer aqui O meu até Um tamanho Pra quando a gente Começar a fazer Aquela diminuição Que vai aqui no meio Pra ficar aquela Aberturinha assim De ver Ok? Eu acho que não tem necessidade De eu explicar mais As diminuições Mas eu vou fazer essa aqui E vou explicar o finalzinho Dessa aqui, tá bom? Pra não ter dúvida Bom, ó Cheguei aqui já no final Tá vendo onde que tá aqui Meu último Onde que eu vou fazer aqui Onde que eu vou colocar Meu último ponto Tá vendo Eu fiz os quatro Vou vim aqui, ó Tá vendo Aqui pra cá A gente já tinha feito Diminuições Uma, duas, né Então na terceira Diminuição, então Aqui a gente vai fazer Um ponto baixo Vou virar aqui, ó Tá vendo Vou virar E vou caminhar Nos pontos altos aqui Com ponto baixíssimo Até chegar lá Nas duas correntinhas Dessa forma Que a gente vai voltar Da gente pra fazer As diminuições Então aqui, ó Esses quatro pontos Fica tipo A diminuição Tá vendo, ó A gente chega aqui A diminuição que eu fiz Né Pra gente chegar lá Na Pra gente começar A fazer aquela parte Daquele vizinho Que tem na frente Da blusa, tá Do cropped Isso aqui é um cropped, né Tá vendo Eu vou fazer o meu aqui E vocês fazem De vocês aí Tá Vai fazendo a diminuição Então aí Depois eu volto Agora Volto Mostrando Quantas carreiras De diminuição Que eu fiz Só pra nem E E começar Aquela parte Da frente Ok Bom Já que fiz Aqui um tanto Já Acho que Deu uns Três centímetros De De diminuição Deu três centímetros De diminuição E de ponto Tambadinho Diminuído Deu oito Tá Tanto Desse lado Como desse E aí Eu contei Quantos pontos Tambadinho Que tem Que sobrou Aqui Sobrou vinte e cinco Aí eu vou começar A fazer aquela parte Do meio Né Vinte e cinco Então Eu dividi É Aí eu Eu tirei um Que é esse aqui Então vai dar doze Pra cá E doze Pra cá Né Ficou centralizadinho Ele Então Sempre Quando você For deixar Por exemplo De vinte e quatro Tem que dar Se for doze Vamos Um exemplo Se tiver treze Então você vai dividir Ele Né O doze Por seis Vai sobrar um Sempre vai sobrar um Né Então tem que sobrar um ponto Ele tem que ser Ímpar Né Tem que ser ímpar Pra sobrar sempre um pontinho Tá bom É o ímpar Vai Sempre tem que sobrar um Tipo Se for Vinte e sete Aí a gente pega O vinte e seis Divide por dois Que vai sobrar um Sempre vai dar Ele não vai dar exato Tá Então o que a gente Vai fazer agora Ó Agora a gente vai trabalhar Vai voltar aqui Né Virar Eu vou continuar diminuindo Tá Porque não deu o tamanho Que eu precisava Vou continuar diminuindo Ainda Tá Ó Vou voltar aqui Eu acho que eu quero Uns dezoito centímetros Mais ou menos Dezoito a dezenove centímetros De diminuição da cava Se vocês quiserem menos Aí vocês fazem menos Ó Ok Mas eu vou continuar Diminuindo aqui Da cava Vou sobre duas Correntinhas E vou trabalhar Até chegar aqui Nesse meiozinho Aqui Opa Ô Tô quebrando dois Tem três Mais um quatro Então eu vou trabalhar Mais ou menos Até chegar aqui Ver aonde Dessa forma Deixa eu fechar ele aqui Pra mostrar pra vocês Até chegar mais ou menos Aqui ó Quando eu chegar Nesse aqui É quando eu chegar Nesse aqui Eu volto com vocês Tá Ó Já fiz aqui Minhas Minhas penúltimos pontos Minhas duas correntinhas Quatro pontos altos Aqui tá Onde que a gente Não vai trabalhar Então a gente vai vir aqui ó Nesse pontinho aqui ó E vai fazer um Ponto baixo Então aqui a gente tem que fazer Uma diminuição Não vou fazer muita diminuição Porque eu não quero O meu muito aberto Tá gente Se vocês querem Vocês mais abertos Você faz mais Ó Vou virar aqui O meu trabalho Vou Voltar com ponto Baixíssimo Até lá dentro Da argolinha Tá Até dentro Da argolinha Chega aqui na argolinha A gente vai fazer um ponto baixo E aí eu vou trabalhar Fazendo os pontos tombadinho Até chegar lá no final Né Que a gente Vai agora Vai e volta Né Ó Tá vendo Ó Como é que ficou a diminuição Já tá assim Eu acho que eu acho Que vou diminuir só essa Vou ver se eu diminuo mais uma Mas não vou diminuir muito não Porque eu não quero ele muito aberto não Tá Isso aí depende também De gosto de cada uma Então eu vou fazer aqui o meu Até chegar Lá Do outro lado No finalzinho lá E eu volto Tá Quero ver também se já tem Quanto centímetro de cavas Se eu vou diminuir mais ou não Eu tô achando que eu não vou diminuir mais Ali no final Bom Eu já cheguei aqui já no meu finalzinho Tá vendo Eu não vou mais fazer diminuições Tá Aí eu cheguei aqui O que que eu vou fazer Quando Eu chegar aqui Eu vou fazer um ponto baixo Fazer duas correntinhas Ó Olha Olha o tanto que eu já diminui Então Eu fiz diminuições De quantos Diminui quantos pontos Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Tá Diminui nove Então eu vou virar Aqui meu trabalho Fiz duas correntinhas Eu vou virar Aqui nesse mesmo lugarzinho aqui Eu vou fazer mais dois Pontos altos Tá Porque a gente não vai mais fazer diminuição Então no final a gente vai fazer assim Vem aqui ó E vamos fazer um ponto baixo Ó Tá vendo ó Vai continuar Do mesmo jeitinho Tá vendo Ok Então vamos lá Vamos continuar aqui É Duas Duas correntinhas Gente Eu espero que deu pra vocês entenderam Como é que ela vai ficar Ó Aqui ó Deixa eu dar um zoom aqui Pra vocês verem Opa Pus de mouse Aqui ó Ó Tá vendo ó Ela vai continuar retinha Ó Você faz duas correntinhas Vira no mesmo No ponto baixo Que vocês fez aqui Fechando Ele O anterior Deixa eu desmanchar aqui Aqui ó Aqui a gente não fechou ele com ponto baixo Ó A gente veio aqui E fechou com ponto baixo A gente faz duas correntinhas Duas correntinhas E vem aqui ó No ponto baixo Que a gente fez E faz dois pontos altos Baço aqui em baixo Dois pontos altos Ó E vem aqui ó Nas duas correntinhas E faz um ponto baixo Então agora a gente vai trabalhar Até chegar lá no final Dessa forma Ok Ó Faz aqui os quatro pontos altos A gente vem aqui no próximo aqui Faz um ponto baixo Duas correntinhas Novamente faz os quatro pontos altos Então vou fazer assim Até chegar lá no final Bom Cheguei aqui já no final Da minha carreira Vou vir aqui ó Nesse aqui Vou fazer Um ponto baixo Ó Vou fazer só mais essa diminuição Tá Vou virar Na parte da frente Tá Tá vendo Aqui ó Só mais essa aqui Não quero diminuir demais Vou voltar aqui Até chegar lá no outro Não entrem Até chegar ali Nas duas correntinhas Vou fazer ponto baixo Tá Baixíssimo Ó Aqui no último Vou fazer aqui um ponto baixo Dentro da arvolinha Duas correntinhas E quatro ponto alto Uma Duas Três E quatro Vou vir aqui E vou fazer um ponto baixo Vou fazer aqui Até chegar Dessa forma Até chegar aqui ó Tá Quando chegar aqui Eu vou voltar Pra gente fazer Esse finalzinho aqui junto Tchau 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 Obrigado.